Olá, bem-vindos de volta aqui ao canal. Essa é a parte 2 do meu vídeo de limpeza. Se você perdeu a parte 1, eu vou deixar um link aqui embaixo na caixa de descrição pra você assistir. E eu vou continuar agora a minha limpeza. Eu vou pegar quartos e banheiros, a parte íntima da casa. No vídeo passado eu limpei a parte social da casa, que são as salas e a cozinha. Mas agora eu vou pegar a parte mais íntima da casa pra limpar. E quero fazer uma limpeza um pouquinho mais profunda, limpar os banheiros, cortinas, tapetes, tudo que tá precisando muito de uma limpeza mais profunda. Então me acompanha nessa limpeza, espero que vocês gostem. E esse vídeo eu vou também começar aqui na minha lavanderia, tirando as roupas da máquina e colocando na secadora. Primeiro a gente tem que limpar o filtro, porque fica cheio de paninhos e se acumular demais, pode esquentar muito e até pegar fogo na secadora. Isso é uma coisa que todo mundo aqui sabe e eu aprendi na marra. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia disso, né? Porque eu nunca tinha usado uma secadora, mas fui aprendendo aos poucos. Então eu vou colocar o resto dos meus lençóis e também vou lavar umas toalhas e algumas coisas de banheiro que eu preciso lavar. Hoje eu vou aproveitar e vou dar uma geral aqui nesse banheiro, eu vou tirar tudo de dentro dele e vou tirar até as cortinas também pra lavar. Recentemente eu comprei uma cortina, as cortinas são assim, você tem que colocar duas cortinas. Uma fica pra dentro da banheira, que é pra não deixar a água sair, e a outra é só decorativa mesmo, que fica do lado de fora. Então sempre os banheiros têm duas cortinas. E geralmente a cortina de dentro é de plástico, só que eu comprei uma que é um tecido e é um tecido lavável. Então isso é ótimo, porque quando eu vou lavar eu lavo já as duas de vez e é reaproveitável. Então isso é muito bom, porque eu não preciso ficar comprando cortina de plástico o tempo todo. A cortina de plástico é um pouquinho mais barata, mas vale muito a pena pagar o dobro mais ou menos pela cortina lavável, porque você usa por muito mais tempo, podendo lavar ela sempre. Aqui na banheira eu vou só passar uma água pra deixar a banheira bem molhada antes de passar o produto. E antes de molhar a banheira era pra eu ter feito isso aí, era pra eu ter aspirado o piso antes de fazer qualquer coisa. Então ainda bem que não molhou muito aí fora na hora que eu tava molhando a banheira. Mas a primeira coisa que eu faço antes de lavar o banheiro é aspirar o piso pra tirar qualquer poeira, qualquer cabelo, porque depois é só passar um paninho, passar o mope e ele já fica limpo. E como eu já falei pra vocês antes, eu gosto de lavar o banheiro, tanto a banheira quanto o de azulejo, com o DONE, o detergente de pratos DONE. E aqui eu tô usando ele, passei ele nas paredes e também no piso da banheira. E eu tô usando essa minha esponja, que é uma esponja com cabo, que facilita muito, não precisa se abaixar tanto pra lavar o banheiro. E eu uso ela nas paredes, em toda a superfície da banheira. Eu vou usar essa esponja com o DONE e aí eu vou ensabuar tudo. Não dá pra ver direito porque a espuma é branca e a banheira também, então não dá pra ver direito. Mas tava fazendo bastante espuma e lavo bem direitinho. Essa é a única parte do banheiro que pode jogar água de verdade, é a banheira, porque vocês estão vendo que a parede é de plástico, a banheira tem uma superfície também de plástico. Ela é de porcelana, eu acho, ou de cerâmica, alguma coisa assim. Mas a superfície pode molhar, lógico, porque é uma banheira, né? Então dá pra lavar do jeito que a gente lava o banheiro no Brasil. Mas o piso, mesmo sendo de azulejo, não dá pra molhar porque infiltra. E a casa, toda a casa, a estrutura é feita de madeira. Não é cimento com pedra, com nada. É só madeira. Eles levantam uma casa inteira. Vou ver se eu acho uma foto aqui pra mostrar pra vocês de uma construção de uma casa, como é feita aqui. E aí se você molhar o piso, ele infiltra pra dentro da madeira e causa problemas como mofo, ou então apodrece, né? Pode apodrecer a madeira e coisas desse tipo. Então a gente não pode molhar com muita água. Pode molhar com pouca água e secar rápido. Agora eu vou limpar aqui o meu espelho. Eu gosto de limpar com esse limpa-vidro, que é uma espuma. Ele é da marca Sprayway. Muito famosa aqui nos Estados Unidos. Essa marca, muita gente tá usando agora. Tem também o produto dele de limpar inox. E eu já mostrei pra vocês numa limpeza da cozinha, que eu limpo a minha geladeira e tudo que é de inox com esse produto Sprayway pra limpar inox. Então tem ele também pra limpar vidro. Muito bom. E eu limpo também até a pia, essa porcelana da pia. Tudo dá pra limpar com ele, que fica um super brilho e muito bem limpinho. Então agora eu tô passando aqui um paninho de microfibra em toda a pia. Eu borrifei toda com o desinfetante. O mesmo desinfetante que eu uso nas superfícies, eu tô usando aqui no banheiro também. Ele é um multiuso, então dá pra usar em todas as superfícies. E aí o paninho de microfibra limpa super bem. Tô passando ele também aqui no armário, vou limpar dentro do armário, ajeitar aqui as escovas das crianças e deixar tudo organizadinho. Aqui no vaso eu vou colocar esse produto, que é de limpar. Dentro do vaso ele tem um pouco de cloro nele. É da marca do Walmart mesmo. Antes eu comprava só da marca Clorox, mas depois eu comprei esse daí e funcionou bem. Bem parecido com o da Clorox, a marca do Walmart. Eu vou borrifar esse spray em todo o vaso, toda a superfície. E o vaso limpo só com papel, toalha, porque eu não gosto de passar pano no vaso, na superfície do vaso, porque eu não quero lavar esse pano junto com os meus outros panos de limpeza e eu acho mais higiênico, pelo menos na minha opinião, né? Cada um faz como quer, mas eu acho mais higiênico passar só o papel e já jogar fora e deixar o vaso brilhando, porque fica super brilhoso quando passa o papel. Já vai limpando e secando ao mesmo tempo e a superfície fica bem limpinha e brilhosa. Agora eu vou limpar o meu piso, vou passar um mope aqui no piso. Eu já passei o aspirador, então já tá livre de poeira e livre de cabelo. E agora eu só vou passar o mope pra limpar melhor e deixar ele bem cheiroso. Agora eu vou colocar as coisas de volta, tudo que eu tirei eu vou colocar de volta no banheiro, exceto a cortina que ainda tá lavando. E vou colocar também um tapete novo, tirei o tapete que tava aí pra lavar e o banheiro 1 já está concluído. Agora eu vou partir pro segundo banheiro, que é o do meu quarto. Aqui no meu banheiro eu vou fazer praticamente as mesmas coisas. Primeiro eu vou tirar tudo de dentro do banheiro e do box também. Os shampoos, os sabonetes, todos os produtos que a gente usa, tapetes, toalhas, tudo que tem no banheiro. Vou tirar tudo, depois eu vou aspirar pra tirar todos os cabelos. A gente tá perdendo muito cabelo. Os 40 chegaram e aí o cabelo não fica no lugar, ele sempre tá caindo. Então é muito cabelo nessa casa. E tanto meu quanto de Andrew, viu? Não é só meu não. Então agora eu vou aspirar tudo e depois eu vou começar a lavar. A grande diferença entre esse banheiro e o outro aqui, esse daqui tem um box que é de chuveiro só, não tem banheira e o outro é de banheira. Aqui nos Estados Unidos é muito comum os chuveiros terem banheira, mas eu tenho notado que nas construções ultimamente as pessoas estão preferindo o chuveiro sem banheira. Principalmente pra quarto de casal, as pessoas estão dando preferência a esse tipo de chuveiro que é um box, né? Como a gente tem no Brasil também, com a porta de vidro, com o azulejo de cima até embaixo. Então estão preferindo muito assim as construções mais modernas. Então quando a gente reformou o nosso, a gente reformou de acordo com o que tava usando na época. Agora eu vou limpar aqui o meu espelho também com o mesmo produto da Sprayway, é o limpa-vidro. Vou limpar também minha pia do mesmo jeito também, usando o desinfetante. E nessa pia eu vou passar também um pouco do Sprayway limpa-vidro na torneira, porque a torneira é de inox, então eu acho que deixa um brilho muito bom passando esse limpa-vidro. Eu vou passar também um pouco do Sprayway. Agora eu vou limpar o vaso aqui do meu banheiro fazendo a mesma coisa. Primeiro passo esse produto dentro do vaso, depois eu borrifo o desinfetante em toda a superfície do vaso, inclusive dos lados, embaixo dos lados, e um pouquinho também no chão ao redor, porque eu aproveito e já passo um papelzinho também ao redor, no chão ao redor do vaso, porque se tiver qualquer resquício de xixi ou qualquer coisa, já tá desinfetado e limpo. Então na hora de passar o mope, eu sei que essa área ao redor do vaso já vai estar limpa. Música 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 Apesar do box ser diferente, ser todo de azulejo, eu faço a mesma coisa nesse box também. Primeiro eu vou molhar toda a superfície, parede, espiso, vidro, e depois eu vou usar a mesma esponja com o mesmo detergente Dawn e vou passar em toda a superfície do banheiro, de cima até embaixo, e depois eu vou enxaguar. Ele retira toda a gordura que fica do nosso banho, né, fica a gordura, fica a marca de sabão, de shampoo, então ele retira muito bem e deixa a superfície brilhando também. Depois eu vou passar um rodinho pra tirar toda a água e ele vai secar naturalmente. O bom desse chuveiro é que tem uma mangueirinha acoplada com ele, e eu posso remover a mangueirinha e usar em toda a superfície, então é muito conveniente, olha aí a mangueirinha, ela vai em todas as áreas do chuveiro e alcança a parede de cima até embaixo, então é muito bom, muito eficiente pra lavar o banheiro com ela. Música 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 E agora eu vou passar um mopzinho aqui no banheiro, já tá tudo aspirado, tudo limpinho, e agora é só passar um mop, e no final, depois que eu terminar de passar o mop, eu também vou limpar os rodapés desse banheiro, que são brancos, então dá pra ver bem a sujeira quando fica sujo e empoeirado, então eu vou borrifar os rodapés com desinfetante e limpar com uma toalhinha de microfibra. Música Música Agora eu vou só colocar os produtos de volta, colocar um tapete limpo, uma toalha limpa e a limpeza do banheiro está concluída. A primeira coisa que eu lavei foi o meu protetor de colchão pro meu quarto, então ele já ficou seco, e agora eu vou colocar ele de volta com alguns lençóis que já estavam limpos, e eu vou fazer a minha cama, vou aspirar esse quarto também, que já tá precisando muito de aspirar, e depois eu vou partir pro quarto das crianças também, que estão precisando de aspirar, de passar mop, de tudo, de tudo um pouco, tá todo mundo precisando, principalmente os quartos, que é a parte que a gente usa muito, mas que, como só a gente usa, é a parte que eu menos priorizo, eu sempre priorizo a parte social da casa, e os quartos sempre ficam pra depois, e aí vai ficando pra depois, tanto que já estão precisando de muita atenção. Tudo que a gente não dá atenção, todos os dias, quando a gente vai dar atenção, tem que passar um tempão limpando, justamente porque a gente ficou um tempão sem limpar, né, então vai demorar bem mais a limpeza, e assim é com tudo, se você demora demais de limpar o banheiro, vai dar muito mais trabalho. E quando eu digo limpar, eu tô dizendo assim, arrastar as camas, passar o mop embaixo das camas, embaixo dos móveis, não é só limpar de fazer a cama e arrumar os brinquedos, sabe? Porque isso a gente faz sempre, é limpar mesmo, né, de limpeza. Então, isso demora mais um tempinho, mas a gente vai conseguindo. Música Agora eu vou usar aquele mesmo limpa-vidro, pra limpar aqui esse espelho que tem no meu quarto, e também a nossa balança, que é de vidro, e é incrível como essas duas coisas, o espelho e a balança, ficam empoeirados. De vez em quando eu posto fotos no Instagram, fotos minhas com o look do dia, algo assim, e quando eu vou tirar a foto, eu noto que o espelho tá todo sujo. E eu me pergunto, como esse espelho ficou tão sujo? Então, uma passadinha de mão já deixa o espelho sujo, mas é assim mesmo, né? Toda vez que eu vou tirar foto, eu preciso limpar o espelho. Agora eu vou limpar aqui o quarto da minha filha, vou fazer a cama dela. Eu não vou lavar os lençóis dela hoje, eu vou deixar pra lavar outro dia, porque eu já tenho muita coisa lá embaixo pra lavar. Então, eu vou só fazer a cama dela, eu vou puxar os lençóis, só pra deixar arrumadinho. Não é nada perfeito, é só mesmo pra deixar visualmente arrumado. E vou varrer, aspirar e passar um mope, porque tá precisando de todas as três categorias. Eles gostam muito de sucata, gostam muito de brincar com o que vem da rua, tipo garrafinha de água, tubo de papelão, caixas. Então, eles gostam não só de brincar, mas como de não jogar fora. Eles querem ter isso como se fossem os brinquedos deles. Mas, criança é assim mesmo, ama uma sucata e a gente se vê doida com o tanto de lixo que acumula. Esse ano, eu comprei pra cada um deles essa arvorezinha, uma mini árvore, pra eles enfeitarem. E aí, eles fizeram essa atividade e comprei também uma... É tipo uma sainha de metal, pra deixar a árvore em cima, pra ficar mais bonito, pra não ficar só no plástico. Essas arvorezinhas vendem na Dollar Tree, na loja de um dólar, que agora é 1,25. E vem com essas... Só vem árvore e aí a gente compra extra isso aqui, os enfeitezinhos. E aí, deixei ela bem bonitinha. Comprei também esse aqui, prateado, pra deixar a árvore mais festiva. Também, tudo lá. Com 5 dólares, dá pra fazer uma atividade que deixa as crianças participarem bem do Natal. Ter a sua própria árvore no seu próprio quarto é uma coisa que encanta também, né? E, gastando pouco, a gente conseguiu fazer isso gastando bem pouco e eles se divertiram bastante. Agora, eu vou fazer a cama do meu filho. Não dá muito trabalho também, eu só vou puxar os lençóis pra deixar um aspecto bonito. Vou passar o aspirador aqui também e, na verdade, vou passar vassoura, aspirador e mope. Na verdade, tudo em todos os lugares, porque tudo tá precisando muito. Acima também tinha um monte de roupa deles que era pra deixar lá embaixo. Então, eu vou levar essas roupas lá pra lavanderia pra juntar com as outras. E, agora, eu vou só passar o aspirador aqui no quarto dos meninos. Vocês lembram que no vídeo passado eu falei que eu não tinha comprado nada ainda de Natal. Que a gente tava assim... Só tinha as listas prontas e não tinha comprado nada. Pois, hoje mesmo, no dia que eu tô editando esse vídeo, a gente decidiu comprar tudo de uma vez só. Porque, quanto mais perto fica do Natal, mais as coisas vão desaparecendo. Até online as coisas dão sold out. E a gente queria comprar até umas coisas também que, se a gente não tivesse comprado hoje, não ia chegar a tempo pro Natal. Porque o correio tá super ocupado. Muita gente compra online. Então, o correio fica super lotado de coisas. E não consegue entregar até o Natal. Ainda que faltem duas semanas pro Natal. Duas semanas e meia, né? Praticamente. Se a gente não tivesse comprado logo as nossas compras que a gente fez online, não ia dar tempo de chegar. As compras de loja, não. Porque as lojas ainda estão cheias de coisas. Eu fui na Walmart hoje e tá ainda cheio de coisas de Natal. Mas não é necessariamente o que a gente quer. Então, quem quiser comprar coisas aleatórias pra dar, tem nas lojas. Mas se você estiver procurando aqueles brinquedos que são os mais populares, os que as crianças, todas as crianças querem o mesmo brinquedo. Então, se você estiver procurando esse tipo, vai dar sold out com certeza. Principalmente quando se envolve eletrônicos, videogames, essas coisas. Tem que comprar logo, porque dá sold out mesmo antes do Natal. Então, se você estiver procurando o Natal. Agora eu tô preparando aqui a minha água pra passar o MOP. Como vocês sabem, eu uso sempre o mesmo detergente na água. De vez em quando eu coloco também uma tampinha do meu desinfetante junto. Pra dar um cheirinho melhor, mais forte, sei lá. Esse detergente tem um cheirinho gostoso de maçã verde. Mas eu coloco tão pouco pra não ensabuar. Eu não gosto que fique ensabuado. Eu gosto que fique só mesmo pra tirar a gordura do piso, né? A sujeira do piso. Eu coloco tão pouco que não fica tão cheiroso assim. Não fica muito forte. Mas funciona. Quando eu arrastei a cama da minha filha, eu achei tantos tesouros escondidos aí embaixo dessa cama. Enfim, passar pano na casa dá um alívio, assim, sabe? Uma sensação de que a casa fica mais leve. Como alguém falou nos comentários aqui do vídeo passado. Que foi também um vídeo de limpeza. A casa fica mais leve. Fica com outros ares. Você pode arrumar o tanto que quiser. Fica bonito, arrumado. Mas quando você limpa de verdade, tira aquele ar pesado da casa, né? Fica outra coisa. Então, é muito gostoso. Eu sei que a gente procrastina tanto, né? Pra fazer. Demora tanto pra fazer. Mas quando faz, é aquela satisfação. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. Eu sei que a gente pode arrumar o tanto que quiser. E passando aqui pelo corredor, eu lembrei que muitos de vocês perguntam o que foi que a gente fez com esse armário. Que quem é antigo aqui sabe que esse armário era uma lavanderia, tinha uma lavadora e uma secadora embutidas. Mas a lavadora começou a dar problema e começou a derramar água. E a gente tirou daqui o sistema e ficou só com a lavanderia lá de baixo. E esse armário, olha o que a gente fez. Eu nunca mostrei aqui no canal, eu acho que eu nunca mostrei, porque vocês têm muita curiosidade. A gente fez um armário de limpeza que a gente não tinha. Então, o Andrew tirou tudo daqui, a gente reconfigurou. Eu vou até acender aqui, a gente colocou luz aqui dentro, não tinha também. Aqui em cima a gente colocou uma estante. Aqui é onde eu guardo os acessórios do meu aspirador. Coloco papel toalha, tudo de limpeza fica aqui nessa caixa. E as coisas que eu mais uso de limpeza, a gente coloca aqui. Aqui tá o nosso moldem da internet, eu não tinha onde colocar, a gente colocou aqui dentro que fica escondido. Mas de fácil acesso. Aqui do lado, a gente tem um lugar de colocar vassoura, essas coisas. Aqui fica o meu balde, né, de mop. Vassoura, aspirador. E aqui no canto, a gente colocou um lugar pra colocar o ferro. É só um... é tipo um sistemazinho de colocar ferro mesmo. A gente comprou no Walmart, eu acho. E aí a gente coloca o nosso ferro aqui e a tábua de passar já fica pendurada. Tudo no lugarzinho certo. E é isso. O armário de... que era lavanderia se transformou em um armário de limpeza e depósito. Que foi muito, muito útil aqui em casa. E aí chegou o final, a nossa limpeza da casa completa. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Se você perdeu a parte 1, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. Eu quero fazer um tour de Natal da minha casa. Decorei ela toda, mas não fiz ainda o meu tour. Fiz o tour da minha sogra, mas o meu ainda não fiz. Então, tô preparando a casa toda pra gente fazer esse tour de Natal. Um beijão pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.